A FESTA Foi em festa que todos os jogadores presentes na final da Rangel Golf Cup comemoraram os 10 anos do circuito. O grande torneio do ano realizou-se no Dom Pedro Vitória Golf Course Vila Moura, o palco do Portugal Masters. Eu acho que está assumido que este é o melhor torneio que se faz no país, já há muitos anos, desde o início, e tem melhorado substancialmente de ano para ano. E por isso todos querem vir jogar este torneio. Há muita gente que quer vir jogar este torneio, infelizmente não podem jogar todos, mas eu desde que estou, acho que nunca falhei em nenhuma edição, e de ano para ano sinto que este torneio está-se a tornar uma referência em Portugal e é, na minha perspectiva, a nível de amadores, o melhor torneio que se faz no nosso país. A Rangel Golf Cup sempre foi muito bem cotada no golfe, nos torneios que eles fazem, sempre tudo muito bem organizado, com bons prémios, e estes 10 anos é uma prova que aguenta-se e tem muito mais anos para dar, porque é mesmo boa, vale mesmo a pena. A defender o título conquistado em 2017, esteve Nuno Valente, antigo internacional português. Ao longo do percurso, tenho feito-me algumas melhorias, porque o ano passado tinha um handicap médio, e com a vitória do ano passado baixei um pouco de handicap, e não é fácil estar a manter o handicap, mas os progressos são muitos e estou feliz. Mas a concorrência este ano foi muito forte. O meu apuramento foi direto para a final. Já foi através do convite que eu acedi à final, porque não consegui jogar nenhuma, mas é sempre um privilégio estar para já num torneio destes, com esta qualidade da organização, com o empenho também que põe para que seja um dia em que toda a gente se sinta jogador de golfe. E acho que é de louvar a organização, que é muito bom. Ricardo Pereira acabou por vencer a classificação grossa. O grande vencedor do torneio foi Lourenço Mestre, com 66 espancadas medalhantes. Neste caso, vitória por professor à vitória. Sim, hoje joguei bem, correu essencialmente bem os putts. Os putts hoje entraram e realmente fazem a diferença. Caiu para o lado do Alentejo, neste caso. O prémio é quase ao nível de um prémio de profissional, não é? Porque uma viagem para o Dubai com 5 dias, num hotel de 5 estrelas, é realmente um prémio fantástico, fantástico, de sonho mesmo, de sonho, diria-me. Esta foi a décima edição do circuito, festejada em grande com o jantar no Praia na Vila. O ambiente está ótimo, não é? Estamos aqui na Praia na Vila. Toda a gente esperava por este grande momento. Décimo aniversário, não é? E está sendo um momento muito agradável. Estamos só a começar ainda o jantar, mas esperamos uma noite longa pela frente. Estamos todos hoje de parabéns, não é? Não somente as nossas equipas que se dedicam a este torneio todos os anos, aos nossos clientes e amigos, aos nossos parceiros e paticionadores, porque todos os envolvidos é que fizeram o Ranger Golf Cup. E nós temos um sonho, que é continuar a fazer um Ranger Golf Cup cada vez melhor. E hoje é um mar que fazemos 10 anos, mas esperamos no próximo ano ainda poder fazer melhor e continuarmos a expandir o torneio. Chegou assim ao fim a Ranger Golf Cup 2018. O circuito regressa aos campos portugueses no próximo ano. Ao fim chega também este programa. O Golf e Golfistas regressa no final de agosto. Até lá, bom jogo! E até lá, bom jogo! Agora é só fome. A CIDADE NO BRASIL